Tcharam! Hoje tem dica de beleza aqui no canal, isso mesmo. Então, gente, hoje eu trago uma solução para quem está sofrendo aí com desodorante, isso mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há algum tempo que eu ando tendo muita alergia com os desodorantes, pode ser qualquer marca, está me pipocando assim, debaixo do braço. Eu passo o desodorante, pode ser qualquer marca. Enche de bolinha, gente, aquela alergia. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou passar no lugar do desodorante? Isso faz mais de um mês. Aí eu tive a ideia de passar o hipogloss. Gente, pelo amor de Deus, por que eu não fiz isso antes? Olha, maravilhoso, não me deu mais alergia, protege você. Tem desodorante que fala assim, 72 horas, isso daqui mais de três dias. Você nem precisa passar. Tira todo o odor da transpiração, deixa suas axilas sequinhas e não te dá alergia. Você que está aí sofrendo com alergia por causa do desodorante, gente, use hipogloss. Olha só, isso daqui, gente, é de amêndoa. É um cheirinho maravilhoso. Eu comprei na farmácia, paguei R$19,00. Olha só. E foi um santo remédio como antitranspirante. Fica sequinha a axila, não deixa ficar aquele odor forte. E eu tenho certeza que você vai usar como antitranspirante e vai vir aqui abaixo do vídeo comentário. É maravilhoso. E também, não só para axilas, você pode usar na virilha, para quem tem virilhas escuras. Você pode usar no rosto, quando você vai dormir. O hipogloss é um santo remédio, né? Então, compra esse daqui com amêndoa, gente, que ele tem um cheirinho muito agradável. Porque tem o tradicional, o cheirinho dele é mais assim, é mais forte que esse. Mas esse com amêndoa, eu acho, amêndoa, eu gosto mais do que o outro, o outro. Porque não tem, tem aquele, tem um cheiro, o outro, quem conhece o tradicional sabe que tem um cheiro mais forte, né? Esse daqui de amêndoa já é uma delícia. A caixinha dele, paguei R$19,00, ó. Então, é esse daqui com amêndoas. Vou mostrar para vocês. Então, gente, eu estou usando como antitranspirante. Estou adorando. Por que eu não usei isso antes, gente? Porque protege mesmo. Os homens podem usar também. E venha comentar aqui abaixo do vídeo. Então, gente, ó. Compre aí hipogloss e use aí para quem tem alergia, não sabe o que fazer. Vocês vão ver só depois que vocês começarem a usar hipogloss como antitranspirante. Vocês vão ver que maravilha. Então, gente, o vídeo hoje é curto. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Porque aqui você vai encontrar muitos vídeos de receitinhas caseiras, dicas de beleza. Como você ter uma pele bonita, uma pele jovial. Então, gente, aqui tem muitas dicas. Então, isso é um motivo para que você se inscreva aqui no meu canal. Para vocês receberem todas as notificações. Ative o sininho e comentem que eu quero ver o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Então, eu vou me despedindo. Amo vocês. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Mara. Amo vocês. Até a próxima. Até a próxima.